Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo para vocês um refogado de mini pepino com atum. Uma delícia! Segue passo a passo que vale a pena. Refogado de mini pepino. Eu trouxe de Minas Gerais esses mini pepinos. Quem me deu esses mini pepinos foi minha prima Nair. Gratidão, viu prima? Um abraço para você, para o Cido, seu marido e para a Clarete. Aí pessoal, eu vou cortar aqui, vou higienizar bem, já lavei bem aqui os mini pepinos. E daqui a pouco eu vou cortar, porque eu vou fazer um refogado. Acho que está uma delícia! Esse atum, atum ralado em óleo comestível, com caldo vegetal. Vai ficar muito bom. É uma delícia! Aqui tem 500 gramas. É muito bom esse atum. E aqui tem aproximadamente de pepino, eu acredito que uns 2 quilos. Então, eu vou cortar todo ele aqui. Quando você comprar os mini pepinos, esteriliza bem, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui, para não tomar o tempo de vocês. Depois eu volto com ele já todo picado. Já cortei aqui o mini pepino. E agora, já separei aqui 4 dentes de alho. Vou usar o atum. Aqui tem uma cebola. É uma cebola média, porque aqui eu cortei, né? Vou ralar ela e já já vamos iniciar. O nosso pepino refogado. Coloquei azeite aqui. Azeite, fogo bem baixinho. Cebola ralada. Eu vou cozinhar por 15 minutos o mini pepino. Já tá a cebola e o alho. Tô fazendo aqui o arroz. Nessa panela, pessoal, tem que ser no fogo bem baixinho, porque cozinha muito rápido. Minhas panelas maravilhosas, que eu consegui, já tá pronto aqui o arroz, pra gente fazer, pra gente comer com o refogado de pepino. E aqui também tô fazendo com a mão verde. Vou colocar os mini pepinos aqui, pra cozinhar por 15 minutos. Depois eu coloco o atum. E aqui também tô fazendo com o refogado de pepino. O refogado de pepino. O refogado de pepino. E aqui também tô fazendo com o refogado de pepino. Depois eu acerto o sal, coloco o sal, coloco um pouco de açafrão. Deixa ferver um pouquinho aqui. Enquanto isso Deixa eu ver se já tá pronto aqui Mais Dois minutinhos Pessoal, essas panelas são muito práticas São maravilhosas Preserva a comida quente E a gente consegue fazer a comida muito rápido Olha que maravilha O arroz, né? Tá cozinhando aqui Colocar um pouquinho de açafrão E aqui o sal Deixar cozinhar Depois, gente Depois de 20 minutos Cozinhando aqui Os mini pepinos Ó, já tá bem mole Agora eu vou colocar O atum Deixar secar bem, né? Muito bom 20 minutos apenas Viu, pessoal? Ele tem que ficar Bem durinho, né? Ficar mole não É 15 a 20 minutos Agora eu vou colocar o atum E vamos fazer esse Refogado Maravilhoso Maravilhoso Vem de pepino Com a cor Vou deixar aqui no fogo bem baixinho Ah, avisando Ele tava no fogo baixo, tá? O tempo todo No fogo baixo Cozinhando no fogo baixo Essas panelas aqui Tem que ficar sempre no fogo baixo E é rápido, viu? Tem que ficar sempre atento Tá mexendo sempre Vou deixar aqui mais Uns 5 minutos Vou acertar o sal aqui Tá bem saboroso Olha que coisa maravilhosa Refogado de mini pepinos Com atum Pra você fazer aí Na semana santa Ou então no fim de semana Pra sua família Uma delícia, né? Eu vou colocar um pão gengelim Daquele Sabor Maravilhoso Tá pronto aqui Essa nossa delícia E vamos almoçar, né? Esse é o resultado final Do nosso almoço Olha o mini pepino Que maravilha, gente? E eu vou comer ele com arroz E muito maravilhoso Então, bora almoçar Comer aqui A nossa Nosso refogado De mini pepino Espero que tenha gostado Do nosso almoço Gratidão a todos Até o próximo vídeo, pessoal Um beijo Deus abençoe Obrigada, viu, Nair? Ela que me deu Esses mini pepinos Um beijo Tchau Esse atum, gente Ele é muito bom Ele é bem sequinho É uma delícia Passam aí Que vale a pena, viu? Fica muito saboroso O mini pepino Refogado Meu suco de limão Muito bom, viu? Tchau Tchau Tchau.